...pela antiguidade do processo e justamente atendendo a meta do Conselho Nacional de Justiça a qual os tribunais de países estão regulados e a que foi referida anteriormente. Eu diria que são vários objetivos, o principal deles, os principais, são o desafogamento da falta das varas de juros e, em segundo plano, não menos importante, a valorização da vida, uma satisfação que o Tribunal de Justiça dá à família, às vítimas, aos familiares da vítima e ao próprio velho que tem a sua situação jurídica definida. E os casos, eles não estão falando para o julgamento porque os velhos estão soltos, eles estão lidados com prioridade. É verdade. Os juízos são obrigados a garantir a prioridade do julgamento dos velhos presos e, como o volume é sempre grande, os velhos soltos acabam sendo postergados, vamos dizer assim, e os processos estão ficando antigos, mas sem julgamento. Então, de fato, esse é um dos objetivos principais. Agora, doutor, qual é a maior dificuldade da Justiça hoje no julgamento desses casos, que são de 2009? Falta pessoas para poder acompanhar esses casos. Por que é tão difícil esses casos serem julgados no mesmo ano? Bom, o processo em si, ele já é um processo complexo. É instrução criminal, não é uma instrução qualquer. Ela é uma alteração legislativa trazida no Código de Processo Penal, embora com o objetivo de agilizar o julgamento. Na prática, a gente tem visto que tem trazido certa dificuldade, porque a audiência não pode ser partida, ela é unha. Então, a própria complexidade do julgamento, do processo em si. Em segundo, o processo tem duas fases, vai até a fase de pronúncia e depois a fase de julgamento em plenário. Então, isso naturalmente gera uma demora natural do processo. E os processos antigos, claro que há sempre uma dificuldade na instrução, justamente pela questão de localização das testemunhas, lembrança dos fatos, acaba de fato tornando mais difícil o julgamento. É por isso que nós elegemos esse processo como prioritário para esses julgamentos.